E aí pessoal, chegamos para mais um bloco de aula, vamos para a nossa aula de hoje? Bora lá então, preste atenção, temos aí razões e proporções, pessoal, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta e porcentagem, e nessa aula nós não iremos falar sobre tudo isso, porque a aula vai ser um pouquinho extensa, e aí a gente vai continuar em uma outra aula, na próxima aula, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa aqui, vamos falar sobre divisão proporcional. Olha, quando a gente fala de divisão proporcional, temos duas situações, a divisão diretamente proporcional, que é o quê? Quanto maior o número, maior será a parte correspondente a ele. E aí você pensa comigo aqui, o seguinte, o que eu vou te falar, imagina aí essa situação, que você e eu, tá? Você e eu vamos abrir um comércio, tá? Você e eu vamos abrir uma empresa. E na hora de abrir essa empresa, eu e você vamos fazer um investimento, né? Você, para abrir essa empresa, você vai investir nove mil reais, tá? Você vai lá e puxa do bolso nove mil reais para dar início aí a essa empresa. Já eu, sou professor, né? Lascado, ferrado na vida, vou investir três mil reais. Eu vou entrar com capital de três mil reais, você vai entrar com capital de nove mil reais. Aí pensa o seguinte, quando essa empresa começar a gerar lucros, né? Quando começar a ter lucro essa empresa, você concorda que tanto eu quanto você vamos ganhar dinheiro em cima desse lucro, né? A gente vai dividir esse lucro entre nós dois? Sim, só que pensa comigo, ó, pensa comigo, se você investiu mais dinheiro do que eu, né? Você investiu um valor maior do que o meu, você vai o quê? Você vai ganhar mais que eu de lucro, correto? Se eu investir um valor menor do que o seu, eu tenho que receber um valor menor nesse lucro, tá? Nada mais justo, né? O que não seria justo seria se eu investisse menos dinheiro e tivesse um lucro maior do que o seu. Isso daí não é legal, isso daí estaria totalmente errado, tá? Então assim, aproveitando esse mesmo exemplo que eu dei, eu vou falar aqui da situação da inversamente proporcional. Quando a gente tem aí uma divisão inversamente proporcional, a situação o quê? Vai acontecer o contrário, ó, quanto maior o número, menor será a parte o quê? Correspondente a ele. Então, pegando essa mesma ideia pra gente aproveitar e você se ligar aqui no que eu vou falar, se você investiu mais do que eu, quando a gente fala de inversamente proporcional, isso daqui é mó sacanagem, pô, é demais, né? Você investiu mais dinheiro que eu, mas na hora do lucro, você vai ter um lucro menor do que o meu. Eu investi menos dinheiro, eu vou ter um lucro maior do que o seu, beleza? Então, pensa comigo, diretamente proporcional, a divisão diretamente proporcional, quem investiu mais vai ter um maior retorno. Inversamente proporcional, quem investiu menos dinheiro terá um retorno maior, tá? Pensa dessa forma, que é fácil de você entender e aprender, tá bom? Então, assim, vamos continuar aqui, vamos para a nossa próxima parte. Olha só, nessa parte aqui, ó, eita, a garganta tá dando uma doida aqui, mas vamos lá. Nessa parte, eu coloquei aqui essa letra K, tá? Essa letra K aqui, gente, ela é o quê? Ela vai ser a nossa constante de proporcionalidade. E o que ela significa? Ela significa o valor de cada parte. Perceba, eu poderia ter colocado qualquer letrinha, x, y, z, k, w, enfim. Só que eu decidi colocar a letra K, justamente para colocá-la aqui no lugar da letra C, ó. Para ficar o quê? Valor de cada parte, tá? Coloquei ali o valor de cada parte. Beleza, show de bola, isso dali não interfere em nada. Vamos continuar. Aqui eu tenho o quê? Que dividir 800 diretamente proporcional a 4 e a 6. Como que eu vou fazer isso, professor? Vamos lá, vamos pensar aqui em uma situação. Vamos supor que eu tenha aqui dois funcionários, né? O funcionário A e o funcionário B. Então, eu tenho aqui um funcionário A, tá? Isso daqui é só para a gente conseguir elucidar aqui um exemplo, para você entender melhor. O funcionário A tem 4 anos de empresa, tá? O funcionário B tem o quê? Tem 6 anos de empresa. Então, eu coloco aqui 4 anos de empresa, 6 anos de empresa. E nessa empresa, no final do ano, vai ter o quê? Vai ter entre esses dois funcionários um prêmio para ser dividido entre eles, tá? Uma bonificação. Prêmio, tá? Que eles vão receber só uma vez, só para eles ficarem quietinhos, felizes da vida e trabalhar e produzir mais e mais. E aí a gente pensa o seguinte, tá? Esse prêmio aqui vai ter um valor de 800 reais, tá? Vamos supor que esse prêmio seja de 800 reais, beleza? 800 reais. Por que 800? Porque está escrito ali, ó, que é 800 dividido, o que é? Diretamente proporcional a 4 e a 6. Então, eu tenho 800 para dividir diretamente proporcional. Se aqui é diretamente proporcional, quem tem mais tempo de casa, quem tem mais tempo na empresa, vai receber o quê? Vai receber a maior parte. Quem tem menos tempo, vai receber a menor parte. Então, imagina o seguinte, que essa letra K, ela é o quê? Ela é um pedaço, né? É uma cota, né? É um pedaço daqueles 800 reais ali. É uma cota, beleza? E aí o que vai acontecer? Se você faz jogos de aposta online, tá? Você vai entender o que eu estou falando sobre cota, né? E aí você vai pensar que o seguinte, ó, o meu funcionário A mais o meu funcionário B, juntando o dinheiro do A mais o dinheiro do B, vai dar o total que a empresa vai dividir entre eles, que é o quê? 800, beleza? Só que quem tem 4 anos vai receber o quê? 4 cotas, ou seja, 4 vezes K. Mas quem tem 6 anos, quem tem 6 anos vai receber 6 cotas, porque é uma cota, né? Vai ser uma cota, não, né? É, vai ser uma cota, que eu não sei o valor ainda, para cada ano trabalhado na empresa. Então, vai dar 800 aqui. Então, eu tenho 4 mais 6, vai dar 10K. 10K igual a 800. K vai ser o quê? K vai ser igual a 800 dividido por 10. Qual o valor de K? K vai ter um valor igual a 80, porque 800 dividido por 10 é 80, beleza? Então, cada um vai ter uma cota, tá? Então, a cada ano, eles vão ganhar, por cada ano trabalhado, 80 reais. Então, quem tem 4 anos, que é o quê? É o funcionário A. O meu funcionário A vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Vai ganhar 4 vezes 80. 4 vezes 80 dá 320. Então, esse funcionário A vai ganhar 320 reais. Vai ganhar 320 reais desses 800 ali, tá bom? Já o meu funcionário B, que tem 6 anos de casa, vai ganhar o quê? 6 vezes 8, que vai dar 480 reais. E aí, ele vai ganhar um pouquinho mais do que o funcionário de 4 anos, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai resolver e vai encontrar os valores, beleza? Agora, assim, vamos aqui para o próximo exemplo, onde eu tenho 600, né? Dividir 600, inversamente proporcional a 5 e a 7, beleza? Pegando aqui a mesma ideia, pegando a mesma ideia, eu tenho aqui, em vez de A e B, eu vou colocar C e D, tá? E vamos imaginar que um pai, tá? Um pai tenha 600 balas, tá? 600 balas para dividir para os seus dois filhos. Sendo que o menor deles tem 5 anos, tá? O menorzinho tem 5 anos. E o maior tem 7 anos de idade, tá bom? Só que aí, ele não vai dividir diretamente proporcional com esses filhos. Ele vai dividir essas balas, ó, inversamente proporcionais, tá? E aí, o que seria certo? Seria quem tem mais idade, o primogênito, ganhar uma parte maior dessas balas. Só que o filho mais velho, ele fez uma bagunça, tirou uma nota ruim na escola, não passou no concurso público com 7 anos. Poxa, aí já forçou demais, hein, professor? Mas vamos lá, o filho mais velho fez alguma coisa que não agradou o pai. E aí, o pai, na hora de punir, o que é que ele pensou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir de forma inversamente proporcional. E quem é o menor, quem tem menos idade, vai ganhar mais bala. E quem tem mais idade, vai ganhar menos bala. Então, aqui, ó, você já sabe que eu tenho K cotas, né? K, né? Que o K ali representa o valor de cada parte. Então, é cada cota, cada quantidade de bala. E eu vou fazer da seguinte forma. Ó, eu vou fazer essa soma aqui, ó. Cadê? Eu vou fazer igualzinho que está ali em cima, tá? Eu vou mudar a cor, vou fazer de cor diferente. Eu vou ter ali C mais D é igual o quê? É igual a 600, certo? Igualzinho que está na parte de cima, no diretamente proporcional. Só no final que a gente vai fazer uma coisa diferente, tá bom? Então, ó, C mais D é igual a 600. O C vale 5K. O D vale 7K. E aí, eu igualo a 600. E aí, o que eu tenho? 5 mais 7 é 12, 12K igual a 600, beleza? 600. O meu K vai ser igual a 600 sobre 12. Qual vai ser o valor de K? K vai ter um valor igual a 50, tá bom? 50. O meu K vale 50. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, se o meu filho mais novo tem 5 anos, eu vou pegar 5 vezes K, que é o 50. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 250, beleza? E aí, o outro filho tem 7 anos, vou multiplicar 7 por 50. No final das contas, eu vou ter 350, beleza? Isso aqui seria o quê? Para ser uma divisão diretamente proporcional à idade deles. Só que, como é inversamente proporcional, o que vai acontecer? O valor de baixo vai vir para cima. E o valor que está em cima vai vir para baixo. O que isso significa? O quê? O meu filho, o meu filhinho mais novo, opa, o meu filho mais novo vai ganhar o quê? Vai ganhar 350 balas. É bala para chuchu, hein, mano? Vai dar dor de dente neles aí, vai dar problema no dente deles, né? E o mais velho, que deveria ganhar 350, vai ganhar menos, porque ele fez lá uma baguncinha, tirou a nota ruim, como eu já tinha falado. Então, quando for inversamente proporcional, gente, uma divisão inversamente proporcional, faz da mesma forma, tá? Faz dessa forma aqui, igual eu fiz ali em cima, e só inverte os valores no final, beleza? Então, vamos continuar. Show de bola? Show de bola, professor. Vamos continuar. E aí? Se for mais do que dois valores, professor, como é que a gente vai fazer? Bom, preste atenção. Vamos lá. Primeiro eu quero voltar aqui, né? Eu quero voltar lá no outro slide que eu estava. Vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Opa! Calma aí, deixa eu botar aqui para apagar. Vou apagar tudo isso aqui, tá? Vou apagar. E eu vou mostrar para vocês como seria a forma tradicional, né? Porque eu mostrei aqui um macetinho e tal, mas eu quero te mostrar aqui se você fosse fazer na forma tradicional. Como é que você faria? Se você fosse fazer de forma tradicional, você ia ter ali um quinto, porque um quinto é o inverso de cinco, como é inversamente proporcional, teria que ser feito assim, mais um sétimo, um sétimo k, igual a 600. Olha aqui. Você ia ter que resolver dessa forma. Você iria encontrar esses valores aqui. Só que você teria que resolver fração. Você teria que resolver ali também MMC. E aí você teria mais e mais trabalhos. Então faz daquela maneira ali de cima e depois no final só inverte os valores sem problema algum, tá bom? E quando for com mais de dois valores, você vai fazer o quê? Você vai fazer da mesma forma. A única diferença é que você vai aplicar ali um macetinho. Professor, que macetinho é esse aí que você está falando? É o macete... Anota aí, que isso daqui é legal. Macete do tapa. Não é macete do tapa? Macete do tapa e... Multiplica. Multiplica. Como assim, professor? Macete do tapa e multiplica. Você vai dar tapa em alguém? Claro que não. Vem aqui comigo. Dividir 520 inversamente proporcional a 2, 3 e 4. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui inversamente proporcional. Então aqui eu tenho inversamente proporcional. Então eu tenho lá ABC. E quando a gente pensa em inversamente proporcional e aí eu tenho esses valores aqui 2, 3 e 4 eu sei que lá no início eu vi que o menor número terá o quê? Terá uma maior parte. Ou seja, o menor número será a maior parte no final. Então aqui eu tenho diretamente proporcional e vocês vão ver como que a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Macete do tapa e multiplica. Se liga, tá? Se liga. Se liga que isso daqui é bom, tá? Então olha lá no início o que ele diz, ó. Quando é inversamente proporcional quanto maior o número menor será a parte correspondente a ele. Então se eu tenho aqui o número 2 sendo o meu menor número do outro lado ele terá que ser o maior número no final das contas, certo? Certíssimo. Então, vamos lá, ó. Qual é esse macete do tapa que você já está enrolando pra caramba, professor? O macete do tapa é esse aqui, ó. Você esquece esse aqui, você tapa o número 2 e aí você multiplica aqui, tá? E aí você vai ter 3 vezes 4 é igual a 12. Então o valor de A vale o quê? Vale 12, beleza? E aí eu apaguei ali o 2, né? Eu tampei o 2, eu coloco ele lá de volta. Se eu quero descobrir o valor de B, o valor de B vai ser o quê? Tapa o B e multiplica 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Pronto. Encontrei aqui mais um valor. devolve aqui o 3. E agora se eu quero descobrir o valor de 4, o que é que eu faço? Eu vou tampar o 4 e vou multiplicar 2 vezes 3. E 2 vezes 3, professor, é o mesmo que 6, beleza? E dessa forma a gente consegue fazer. Show de bola, professor. E se fosse mais, tá? Se fosse valores maiores, se fosse outros valores, eu iria continuar fazendo isso. eu iria tampar o valor que eu queria descobrir e iria multiplicar todos os outros, tá bom? Então, esse macete é muito legal para você fazer. Então, aqui, ó. Eu tenho os valores aqui encontrados. Vou colocar aqui a letra K do lado, porque é a cota, né? É a cota de cada um. Ou seja, A vai ter 12 cotas desses 520, o B vai ter 8 cotas de 520 e o C terá 6 cotas de 520, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Da mesma maneira que a gente já fez lá nos outros exemplos. Eu vou ter 12K mais 8K mais 6K igual a quê? Igual a 520. Dessa forma. Vou somar todo mundo aqui e o que eu vou encontrar? 26K. 26K é igual a 520. K vai ser igual a 520 dividido por 26. Beleza. O valor de K 520 dividido por 26 vai dar 20, beleza? Então, o valor de K é 20. Se o valor de K é 20, ficou fácil para me encontrar aqui o valor de cada um. O A vai ser o quê? 12 que multiplica 20 e eu tenho como valor final 240. B vai ser o quê? 8 que multiplica 20 e eu tenho o resultado final igual a 160. E C? O C vale 6. Então, eu vou ter 6 vezes 20 que é igual a 120. Então, daquele jeito que eu falei, o maior número terá o menor valor no final. É uma injustiça? É injustiça para caramba. Para caramba. Mas é isso aí. É dessa forma que a gente vai fazer. Tá? Agora, questãozinha aí, Nível dessa questão é uma questão chata. É uma questão chata. Ó, eu como professor de matemática estou falando. É uma questão chata de se fazer. Você precisa prestar atenção no que fala. E olha só, é uma questão que já caiu no concurso do Banco do Brasil. Né? Você vai fazer aí o concurso do Banco do Brasil? Então, é uma questão aí que já caiu em 2015 no Banco do Brasil. Presta atenção aqui comigo. Vamos lá, ó. Aldo, Baldo e Caldo resolvem fazer um bolão para um concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes. Baldo contribui com 15 bilhetes. E Caldo com 9 bilhetes. Até aí, tudo bem. Eles combinaram que se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente a quantidade de bilhetes comprados por cada um. Tá? Ou seja, com o que cada um contribuiu. Caldo, malandro como ele é, também fez uma aposta fora do bolão. E na data do sorteio, houve dois bilhetes ganhadores, sendo um deles o da aposta individual, né? Um da aposta individual de Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. aí eu quero parar por aqui. Por quê? Porque eu não vou ler o resto da questão. Eu primeiro vou entender aqui o que que o caldo, né? Que não é caldo de cana, mas o caldo vai ganhar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho ali que montar da seguinte forma. Tá? O Aldo, pensa comigo, o Aldo tem o quê? Doze cotas, ou seja, ele tem doze bilhetes. Lembrando, vai ser repartido proporcionalmente a quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Então, Aldo contribuiu com doze. Então, ele tem doze cotas, como eu já falei com vocês, tá? Depois, Baldo. Baldo contribuiu com quinze. Quinze cotas. E Caldo? Caldo contribuiu com nove cotas. Isso no bolão, tá? No bolão. E aí, eu vou fazer uma divisão aqui. De um lado é o bolão, do outro lado é o que o Caldo comprou sozinho. Então, deixa eu apagar aqui. Se eu tiver aqui um prêmio, tá? Um prêmio. Eu vou dividir esse prêmio em duas partes. A parte do bolão e a outra parte de Caldo, tá? Caldo ganhou sozinho. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Ele não dá aqui o valor do prêmio, né? Ele não dá o valor do prêmio. Então, se ele não dá o valor do prêmio, eu posso dizer que esse prêmio aqui é um prêmio de mil reais. Ah, não. Ah, não. Ah, não, professor. Mil reais? Mil reais na Mega Sena? Tá de brincadeira, professor. Calma. Isso aqui, gente, é só pra gente ter um valor pra gente resolver a questão. Não leva a sério isso aqui, não. Lembra, você tem que resolver a questão. Você tem que passar no seu concurso, você tem que gabaritar. Então, eu posso colocar aqui o valor que eu quiser. Se eu colocar 100, tá tranquilo. Se eu colocar 1, tá tranquilo. Só que aí vai trabalhar com números com vírgula, tá bom? Então, vamos lá. Já que ele não dá valor, o que eu posso fazer? Eu vou somar aqui as cotas, tá? Eu vou somar as cotas ali. eu tenho 12K mais 15K mais 9K, tá? Igual. Igual ao quê? Ele não me dá valor. Então, o que eu posso fazer? Pra facilitar a minha vida, eu vou somar todo mundo, ó. Eu vou somar 12 mais 15 mais 9, que vai dar o quê? Vai dar 36. Então, eu posso dizer que nessa repartição, o meu prêmio do bolão foi 36. E o prêmio de caldo foi 36. O caldo sozinho fez o quê? 36. E eu posso dizer que esse prêmio total, tá? O total desse prêmio foi de 72. 72 reais. Pouquinho, né? Mas é só pra gente conseguir resolver aqui a nossa questão, tá bom? Não importa se a questão é um valor pequeno ou grande, o resultado final da alternativa vai ser o mesmo, tá? E aí, pra eu descobrir que o valor da cota, pra facilitar a minha vida, eu vou somar todo mundo. Eu já sei que vai dar 36K. E aí, eu tenho 36. E aí, o valor de K vai ser o quê? 36 sobre 36. 36 sobre 36 é igual o quê? K vale 1, tá? Então, o valor da minha cota, no meu exemplo, já que ele não me deu o valor, vale 1. Então, o que vai acontecer? Eu já descobri aqui que Aldo, agora eu vou mudar a cor aqui mais uma vez. Aldo vai receber 12 reais desses 36 reais. O baldo vai receber 15 e o caldo vai receber 9. Lembrando que isso daqui é só pra gente conseguir visualizar, tá? Conseguir visualizar. Do outro lado, o caldo vai receber sozinho 36. Agora, continuando ali, ó. Qual a razão entre a quantia total que caldo recebeu e a quantia que baldo recebeu? Quando eu falo de razão, eu estou falando de divisão. Só que quando é razão, a gente tem que colocar na ordem que aparece. Primeiro, ele falou de caldo. Então, o meu antecedente é o caldo. Já o meu consequente é o quê? É o baldo, baldo. E aí, eu vou ter aqui a minha razão. O caldo, ele recebeu o quê? 36 no bilhete sozinho, mais 9 no bolão. Isso daqui dá o quê? 45. Então, o caldo tem 45 para baldo que deu 15. 45 por 15 vai ser igual a 3. Resposta final, letra E, gabarito E, 3. Beleza? Vamos continuar? Continuando aqui, vamos falar aqui agora sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta. Vamos lá. Basicamente, o que é uma regra de 3 simples? A regra de 3 simples envolve apenas duas grandezas. E aí, eu vou te dar um exemplo de grandeza. Fica tranquilo. Por exemplo, quando eu falo quando eu falo por exemplo de duas grandezas, vamos botar aqui pedreiro. Pedreiro. Vamos lá. Dois pedreiros constroem uma parede em sete dias. então, dois pedreiros constroem uma parede em sete dias. Então, eu tenho aqui duas grandezas. Primeira coisa, uma grandeza, duas grandezas. Grandeza, pedreiro, grandeza, dias, que é o tempo. Depois, continuando, dois pedreiros constroem em sete dias. Quantos pedreiros vão construir essa mesma parede em três dias? Pronto, montei aqui uma regra de três simples. Só que aí, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber também se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Aqui nesse exemplo, eu vou ter uma grandeza, duas grandezas inversamente proporcionais. Porque, pensa comigo, se eu aumento o número de pedreiros, o que acontece com o meu dia? Eu vou terminar essa parede em menos dias, certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo de... Isso daqui é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Agora, eu vou dar um exemplo de diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional. E aí, eu posso usar até os mesmos valores. Vamos supor que aqui fosse máquina, tá? Máquina, tá? Máquina, e aqui eu vou apagar, vou botar um valor maior, tá? Vou botar aqui cinco máquinas e aqui x. Máquinas e produção, tá? Vamos lá, vamos supor que duas máquinas, duas máquinas produzem sete sacolés por... Sacolé não, puxei muito lá do fundo do baú, nem sei de onde ver esse exemplo. Mas vamos supor que duas máquinas fazem sete roupas por dia, né? Por hora, por dia, enfim. Duas máquinas conseguem produzir sete roupas. Se eu aumentar o número de máquinas, a minha produção, ela vai diminuir ou ela vai aumentar? Ela vai aumentar. Então, quando eu aumento o número de máquinas, eu aumento a minha produção, certo? Então, quando eu aumento o número de máquinas, eu aumento o número de produção. Então, aqui eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas diretamente proporcionais. E agora, quando eu falo de regra de três composta, o que vai acontecer quando eu estiver falando de regra de três composta? Professor, quando eu envolver mais de duas grandezas. Aproveitando este exemplo aqui, eu posso ter máquina, produção e hora, tá? E horas, tá? Horas, beleza? Horas. Então, eu vou colocar aqui três horas e aqui oito horas. Então, aqui eu tenho três grandezas, independente se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vocês já sabem como identificar quando é grandezas diretamente proporcionais e quando é inversamente proporcionais. Agora, eu quero que vocês pensem aqui num detalhe, tá? Vamos supor, quando eu tenho, deixa eu apagar isso aqui para me ganhar espaço, quando eu tiver aqui grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos supor que eu tenho aqui valores, tá? Eu só vou colocar valores. quando eu tenho, por exemplo, dois, três, aí quatro e seis, quando eu tiver grandezas diretamente proporcionais, tá? E aí eu vou colocar aqui, vou ficar melhorzinho para vocês, diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Quando aumenta uma coisa, a outra também aumenta, ou quando diminui alguma coisa, a outra coisa também diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Quando isso acontecer, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que multiplicar cruzado, tá? Quando isso acontecer, vocês multiplicam cruzado. Então, diretamente proporcional, multiplica cruzado, tá bom? Aqui eu não precisava nem colocar esse número seis, eu poderia colocar aqui uma letra x, tá? Quando for diretamente proporcional, multiplica cruzado. E, professor, quando for inversamente proporcional, quando for inversamente proporcional, o que acontece? Quando um lado, quando uma das razões aumenta, a outra razão, o que? Diminui. Quando uma razão aumenta, a outra diminui. Por exemplo, deixa eu colocar aqui exemplo, pintores, pintores e área, tá? Área. Então, vamos supor que três pintores conseguem pintar uma área de dez metros quadrados, tá? Dez metros quadrados. Se eu colocar aqui x pintores, eu consigo pintar uma área de quinze metros quadrados. bom, aqui eu tenho o que? Grandezas inversamente proporcionais, está na cara, né? Quanto mais pintores eu coloco, mais áreas eu consigo, né? Quando houver grandezas inversamente proporcionais, o que que eu vou fazer? Simples, eu vou multiplicar na horizontal, tá? Eu vou multiplicar na horizontal. então, inversamente proporcional multiplica na horizontal, tá? Quando for diretamente proporcional, multiplica cruzado. Ah, professor, eu quero fazer do meu jeito. Faz do teu jeito, mas faz do jeito certo, tá bom? Isso daqui é só para vocês de repente ganharem aí um tempo, tá? Vamos para a questão que eu trouxe para a gente estar finalizando essa aula. A nossa questão novamente aí da Seis Gran Rio, caiu lá no ano de 2018 e ela diz o seguinte, ó, um pote com 300 gramas de geleia, ó, 300 gramas de geleia custava seis reais. O fabricante diminuiu o conteúdo do pote para 250 gramas e o manteve, olha só que sacanagem, ó, o manteve o mesmo preço. Entretanto, o serviço de defesa ao consumidor que o exigiu que o fabricante reduzisse o preço do pote na mesma proporção da redução da quantidade de geleia. Ó, na mesma proporção de quantidade de redução da quantidade de geleia. Beleza, então vamos lá, ó, para cumprir essas exigências, o preço do pote da geleia foi reduzido em, vamos lá, pensa comigo aqui, eu tenho aqui duas grandezas, grama e eu tenho aqui o valor, tá? Grama e valor, então ele era 300 gramas e custava o quê? 6 reais, beleza? E aí ele diminuiu a quantidade de gramas, tá? Para 250 gramas. E aí, como vocês viram, o serviço de defesa ao consumidor mandou ele diminuir esse valor que ele queria deixar igual. E aí, o que que aconteceu? o que que vai acontecer aqui? Você tem que identificar, são grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcionais? Bom, você vai analisar, quando ele aumenta, quando ele diminui aqui o valor das gramas, o valor em reais também tem que diminuir, tá? Então, se diminui de um lado, diminui do outro lado, se uma grandeza diminui, a outra grandeza diminui, isso daqui é uma grandeza diretamente, são grandezas diretamente proporcionais. E lembra que eu falei que quando for grandezas diretamente proporcionais, o que que a gente vai fazer? A gente vai, ó, multiplicar cruzado dessa forma. Então, voltando para cá, o que que a gente vai fazer? Vamos multiplicar cruzado, professor, você já falou, multiplica cruzado. E quando a gente multiplica cruzado, eu vou ter 300x igual a 250 vezes 6. Concorda que 250 tem que ser vezes 6? Porque esse zero aqui depois da vírgula não tem valor? Então, é isso aí, vai ficar desse jeito. Então, eu vou ter 300x igual a 250 vezes 6, vai dar o que? 1500. Show? E aí, eu vou ter x é igual 1500 sobre o que? 300. E 1500 sobre 300, quanto que dá? Ó, eu vou cortar aqui e aqui. Vai dar o que? Vai sobrar o que? Vai sobrar 15. Então, x vai ser igual a 15 sobre 3, que é igual a 5. Beleza? Encontrei o valor de 5. Opa! Tem o número 5 bem ali embaixo. 5 reais. Vou lá e marco 5. Opa! 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 Você acabou de perder uma questão no seu concurso público. Por quê? Professor, eu não entendi. Por causa disso aqui, ó, se liga só na semântica. Esse em, em, preste atenção. Para cumprir essa exigência, o preço do pote de geleia foi reduzido em, em, então, foi reduzido, olha aqui, em, ele era 6 reais, foi reduzido em 5. Se foi reduzido em 5, ele teve o que? Uma redução de 1 real, ok? Se ele foi reduzido para, ó, para, então, ele foi reduzido para 5 reais. Então, são detalhes que fazem vocês errarem na prova. Alternativa correta, letra A, 1 real. Então, foi reduzido em 1 real. E dessa forma, a gente finaliza mais uma aula do nosso curso. Espero que você esteja gostando do curso, aprendendo, e até o nosso próximo vídeo. Eu fui!